Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Ricardo Gomes e Serafim Costa. Amigo e amigo ouvinte, amigo Serafim, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida, nas ondas fraternas de nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Aproveita a oportunidade para enviar o nosso abraço para todos os ouvintes, em especial para os amigos de Duque de Caxias, que estão sintonizados conosco neste momento. Olá, minha amiga, meu amigo, como estão? Estamos hoje iniciando mais um programa e o tema do programa de hoje é como Jesus entendia a caridade. E esse programa que nós vamos trazer para vocês está baseado em O Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, no capítulo 11, da lei de justiça, questões oitocentos e oitenta e seis e oitocentos e oitenta e sete e na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 17 e 18 e também no evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 e 37. Para uma melhor compreensão do nosso estudo de hoje, se faz necessário alguns esclarecimentos sobre o significado de algumas palavras. Benevolência, expressa a qualidade de alguém que é benevolente, ou seja, que demonstre afeto e estima em relação a outra pessoa. Significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. Um amigo, por exemplo, é um ser benévolo, porque tem boas intenções, é sincero, compreensivo e tolerante. Indulgência, facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Clemência, tolerância às ações ou particularidade dos outros, característica de quem ou daquele que é indulgente. Temos também, dentro desse contexto, a palavra perdão, uma palavra que todos nós conhecemos, mas que ela pode ser entendida como um processo mental ou espiritual que tem por objetivo cessar o ressentimento tóxico, dentre eles o principal é a raiva, o ódio, contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida por diferenças, erros ou fracassos. E caridade é um sentimento, é uma ação altruísta de ajuda a alguém, sem a espera de qualquer recompensa. A prática da caridade é notável indicador de elevação moral e uma das práticas que mais caracterizam a essência boa do ser humano. Após esses esclarecimentos, querido e querida ouvintes, vamos agora ler as duas questões que fazem parte desse estudo e que citadas no início do programa encontram-se em O Livro dos Espíritos. Questão 886 Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta dos amigos espirituais? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Na 887, pergunta Jesus também disse Amai os vossos inimigos? Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? E a resposta é a seguinte Certo, ninguém pode votar a seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos Ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. A resposta dos nossos irmãos maiores ao codificador Demonstra que a mudança tem que se iniciar em nós Nos melhorando moralmente Aprimorando os nossos sentimentos nobres Combatendo os desejos e as tendências inferiores Que dificultam a prática deste sentimento É uma mudança interior, verdadeira E não algo que fazemos para cumprir um ritual religioso e externo Precisamos nos colocar à altura da mudança que queremos Ver no próximo e no mundo E não esperar que esta mudança aparta deles Precisamos ser agentes dessa mudança Como lembra Nando Cordel em sua música A paz para a paz A paz do mundo começa em mim Se tenho amor, com certeza sou feliz Se faço o bem ao meu irmão Tenho a grandeza dentro do meu coração Bacana, Ricardo Muito interessante, né? A gente lembrar desse trabalho tão magnífico Que faz de Valdo Pereira Franco, né? Movimento Você é a Paz E sempre cantando essa música lindíssima de Nando Cordel Temos ainda que Allan Kardec nos traz, nos coloca O seguinte texto Não ser o natural que haja quem deseje o mal para si Desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal É evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante Senão o bem Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante Em dar a circunstância Trate o homem de saber Como quereria que com ele procedessem Em circunstância idêntica Guia mais seguro do que a própria consciência Não lhe podia Deus haver dado Comentamos Diante dessas explanações do codificador Somos inevitavelmente levados a relembrar O mandamento maior ditado pelo mestre E que sintetiza o decálogo trazido por Moisés Jesus disse que devemos Amar a Deus sobre todas as coisas E a tua próximo como a ti mesmo Completando depois Amai os vossos inimigos Fazei o bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos perseguem e caluniam Martin Luther King Pastor evangélico Líder dos movimentos contra a segregação racial nos Estados Unidos E prêmio Nobel da Paz em 1964 Afirmou em um dos seus sermões Cujo tema Era amar os inimigos O seguinte O mandamento para amarmos os nossos inimigos Longe de ser uma piedosa imposição de um sonhador utópico É uma necessidade absoluta para podermos sobreviver O amor pelos inimigos é a chave para a solução dos problemas do nosso mundo Jesus não é um idealista em sentido prático É um realista prático Outra premissa de Martin Luther King Apresenta a pergunta Por que amar os inimigos? Podemos ver pelos três argumentos para se amar o próximo Primeiro Retribuir o ódio com o ódio Multiplica o ódio e aumenta a escuridão de uma noite sem estrelas Segundo O ódio é também prejudicial para a pessoa que odeia É como um cancro incurável Que corrói a personalidade e lhe desfaz a unidade vital O terceiro Que o amor é a única força capaz de transformar o inimigo em um amigo Martin Luther King termina dizendo O amor é a força mais perdurável do mundo Esse poder criador tão belamente exemplificado na vida do nosso Senhor Jesus Cristo É um instrumento mais poderoso e eficaz para a paz e a segurança da humanidade Muito interessante, né? Não podemos esquecer também João Que em sua primeira epístola No seu capítulo 3, versículo 17 e 18 Que é a base dos nossos estudos do dia de hoje Nos diz Se alguém tiver recursos materiais E vendo seu irmão em necessidade Não se compadecer dele Como pode permanecer nele o amor de Deus? E arremata Filhinhos Não amemos de palavra nem de boca Mas em ação E em verdade Como você pode ver Querida amiga, querido amigo João está nos convidando à prática do amor E para praticarmos o amor Só através da caridade O amor A caridade é o amor em ação Quando fazemos a caridade Quando temos o nosso olhar voltado para o nosso próximo Certamente estamos acendendo a chão Uma vigorosa do amor que Deus colocou em nossos corações E dando seguimento E dando seguimento daremos também voz a Lucas Que em seu evangelho no capítulo 10, versículos 25 a 37 Assim nos reporta aos ensinamentos do mestre E eis que se levantou um certo doutor da lei Tentando-o e dizendo Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse Que está escrito na lei E respondendo ele disse Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma E de todas as tuas forças E de todo o teu entendimento E ao teu próximo como a ti mesmo E disse-lhe Respondeste bem Faze isso E viverás Lembramos em que Mateus Capítulo 5, versículo 17 Tomamos conhecimento que dá a afirmativa de Jesus Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas Não vim destruir a lei Mas cumpri-los Logo, Jesus, em resposta ao doutor da lei Recorre a ela para o entendimento de seu ensinamento Interessante, Ricardo É um manancial de conhecimento Que faz vibrar os nossos corações Fazendo com que nós nos coloquemos Sempre prontos a amar e a servir Estamos apresentando Evangelho e Vida Bem, querida amiga, querido amigo Estamos retornando do nosso intervalo Trazendo pra você o Evangelho e Vida Hoje Com o tema Como Jesus entendia a caridade Cabe nos ressaltar Ainda dando continuidade ao nosso estudo Que na visão comum das pessoas E aí agora nós estamos falando de Lucas Quando ele nos traz aquela belíssima passagem Do bom samaritano Então Lucas vai fazer aquele Trazer pra nós aquele diálogo de Jesus Quando Jesus apresenta o bom samaritano E nós agora então vamos falar Dessa passagem Pra que vocês possam entender Toda essa dinâmica Da caridade, do amor ao próximo E respondendo Jesus disse Descia um homem de Jerusalém para Jericó E caiu nas mãos dos salteadores Os quais o despojaram Espancando-o Se retiraram Deixando-o meio morto E ocasionalmente Descia pelo mesmo caminho O certo sacerdote E vendo-o Passou de largo E de igual modo Também um levita Chegando àquele lugar E vendo-o Passou de largo Buscando entendimento Nos estudiosos do Evangelho Vamos encontrar na obra Pão Nosso Ditada pelo Espírito de Emmanuel As seguintes referências É muito comum Encontrarmos pessoas Que se declaram cansadas De praticar o bem Estejamos contudo convictos De que semelhantes Alegações Não procedem De fonte pura Se nos entendiarmos Na prática do bem Semelhante desastre Expressará Em verdade Que ainda não nos foi possível A imersão Do mal De nós mesmos Daí Sempre Serra atual A exatratação De Paulo Em sua segunda epístola A hostelações Tessalonicenses Capítulo 13 Versículo 13 Quando diz E vós Irmãos Não vos canseis De fazer o bem Passar de largo Reflete Ociosidade mental Enfatiza a postura De quem está acostumado A cultivar O interesse pessoal E a indiferença Para com as necessidades Dos que sofrem Cedo ou tarde Esta atitude Repercutirá No íntimo Do ser Gerando processos De culpa Cabe nos ressaltar Ainda que na visão Comum das pessoas O próximo Da parábola É aquele que se encontra Perto de nós E dentro desse conceito Teríamos familiares E amigos Como o nosso próximo E pessoas desconhecidas E distantes Não estariam dentro Dessa concepção Não é mesmo? De volta ao texto Temos a pergunta Que Jesus faz Ao doutor da lei Qual pôs Destes leis Parece que foi o próximo Daquele que caiu Nas mãos Dos salteadores E ele disse O que usou Misericórdia Para com ele Jesus pergunta Ao doutor da lei Quem foi o próximo Da parábola E nós Por nossa vez Te perguntamos Querido ouvinte Quem foi o caído? E já te respondemos O caído Somos todos Nós Quando diante Das dificuldades Da vida Precisamos De um bom Samaritano É Ricardo Eu também Gostaria de fazer Um acréscimo Nessa Sua Brilhante Colocação Quando nós Falamos De salteadores No mundo De hoje No mundo Moderno Nós podemos Estar falando Do sistema Econômico Opressor Nós podemos Estar falando No egoísmo No orgulho Que graça Na sociedade Nós podemos Estar falando De falta De fraternidade E quando Também Falamos De caído Como você Bem colocou Nós poderíamos Estar dizendo Que é a mulher Que cria seus filhos Sozinhas Famílias Que sofrem Com problemas Do alcoolismo Drogadição Dos jovens Pessoas Que vivem Com graves Problemas Relacionais Indigentes Deserdados Enfermos Aqueles Que trazem Dramas morais Enfim Todos nós Não é Ricardo De certa forma Nos colocamos Como caído Podemos também Dizer Que o Levita E o sacerdote Viram O caído A partir De suas Perspectivas E por Essa razão Nos envolveram Com ele Mas O bom Samaritano Não se Deteve Só para Auxiliar A visão Que ele Tinha Daquela Situação O colocou De tal Forma Em comprometimento Com o caído Que não Cessou A sua Ação E retornou A sua Caminhada Enquanto Que aquele Indivíduo Não estivesse Plenamente Recuperado E isso Nos remete Nos dias de hoje Ricardo A essas Reflexões Como é que Nós estamos Nos comportando Diante Dos caídos Com os quais Nos deparamos Dos nossos dias a dia Você querido Ouvinte Que nos Ouve Para você Em quem você Se espelha No sacerdote No levita Ou no bom Samaritano É verdade A caridade Segundo Jesus Não se restringe À esmola Abrange Todas as Eleições Que nós Achamos Com os nossos Semelhantes Sejam eles Nossos inferiores Nossos iguais Ou nossos Superiores Agora querido Ouvinte Temos também Para enriquecer Nosso estudo Do dia de hoje Uma importante Passagem Do apóstolo Paulo Em sua Primeira epístola Aos Coríntios Capítulo 13 Versículos 1 a 7 E 13 Onde se lê Ainda quando Eu falasse De todas As línguas Dos homens E a língua Dos próprios Anjos Se eu não Tiver caridade Serei como O bronze Que soa E um símbolo Que retine Ainda quando Tivesse o dom De profecia E penetrasse Todos os mistérios E tivesse Perfeita Ciência De todas As coisas Ainda quando Tivesse a fé Possível Até o ponto De transportar Montanhas Se não tiver Caridade Nada sou E quando Houver Distribuído Os meus Bens Para alimentar Os pobres E houvesse Entregado Meu corpo Para ser Queimado Se não Tivesse caridade Tudo isso De nada Me serviria Ah Ricardo Você me faz Lembrar Paulo Estevam Ricardo O livro Maravilhoso Ver o apóstolo Na sua saga Tão maravilhosa Seguindo os passos Do mestre Mas de uma forma Tão Autêntica Tão verdadeira E ainda Nessa passagem Ele continua A nos dizer A caridade É paciente É branda É bem fazeja A caridade Não é invejosa Não é temerária Nem precipitada Não se enche De orgulho Não é desdenhosa Não cuida De seus interesses Não se agasta Nem se azeda Com coisa alguma Não suspeita mal Não se rejubila Com a injustiça Mas se rejubila Com a verdade Tudo suporta Tudo crê Tudo espera Tudo sofre Agora Estas três virtudes A fé A esperança E a caridade Permanecem Mas dentre elas A mais excelente É a caridade Que lindo Verdade De tal modo Compreendeu Paulo Essa grande verdade Que disse Quando mesmo Eu tivesse A linguagem Dos anjos Quando eu tivesse O dom Da profecia Que penetrasse Todos os mistérios Quando eu tivesse Toda a fé Possível Até o ponto De transportar A montanha Se não tiver caridade Nada sou Faz mais Define A verdadeira caridade Mostra Não só Na beneficência Como também No conjunto De todas as qualidades Do coração Na bondade Na benevolência Para com o próximo Não podemos esquecer Ricardo Que o codificador Da nossa querida doutrina Allan Kardec Entendeu claramente O ensino de Jesus A ponto De estabelecer Como lema Do espiritismo A conhecida frase Fora da caridade Não há salvação Utilizada pela primeira vez Pelo codificador No livro Que é o espiritismo Que foi lançada Em 1859 É verdade Rica Esta passagem E temos aqui A passagem Mais um pedacinho De Paulo de Tarso Que se encontra No evangelho Segundo o espiritismo No capítulo 15 Item 10 Ricardo E ele diz Meus filhos Na máxima Fora da caridade Não há salvação Estão encerrados Destinos dos homens Na terra E no céu Na terra Porque a sombra Desse estandarte Eles viverão Em paz No céu Porque os que ouvem Houverem praticado Acharão graças Diante do Senhor Essa divisa É o facho celeste A luminosa coluna Que guia o homem No deserto Da vida Encaminhando-o Para a terra Da promissão Ela brilha No céu Como a auréola Santa Na fronte Dos eleitos E na terra Se acha Gravada No coração Daqueles A quem Jesus Dirá Passai à direita Benditos de meu Pai Reconheço-losei Pelo perfume De caridade Que espalham Em torno De si Nada Exprime Com mais Exatidão O pensamento De Jesus Nada Resume Tão bem Os deveres Do homem Como essa Massa De ordem Divina Não poderia O espiritismo Provar melhor A sua origem Do que Apresentando-o Como regra Por isso Que é um reflexo Do mais puro Cristianismo Levando-a Por guia Nunca o homem Se transviará Paulo Sempre com seu verbo Maravilhoso A nos trazer Belíssimos ensinamentos Por esses ensinamentos Por esses brilhantes Ensinamentos Trazidos por Jesus E seus discípulos João Lucas Paulo E posteriormente Pelos espíritos superiores Que deram a Kardec Todo esse manancial De conhecimento Que se Substanciou Na doutrina dos espíritos Que somos convidados A ter os mesmos sentimentos E atitudes Diante do nosso próximo Estamos convidando você Querida amiga Querido amigo A que possa refletir A ouvir Esse programa E se possível Os demais programas Dessa série Evangelho e Vida Para que assim A pouco e pouco Possamos ir Vivenciando Essas doces experiências E colocando-as em prática Lembramos A você Querida amiga Querido amigo Nesse encerramento Do nosso programa Que ele será reprisado Posteriormente Basta que você Entre no site Da Rádio Rio de Janeiro Para que você Possa então A qualquer hora Do dia ou da noite Poder ouvir Esse e os demais Fica com Deus E até a próxima A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro